E hoje nós vamos iniciar o programa com a participação especial do Dr. Eduardo de Arassatuba, que está aqui conosco. Bom dia! Bom dia, Maita! Obrigada por você estar aqui! Obrigado a você pelo convite! Sempre tirando as nossas dúvidas e agora aqui com a gente para o bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que está fazendo o sorriso, né? Vou dizer da mulherada, porque acho que é mais procurado pelas mulheres, que são as lentes de contato e facetas de porcelana, faceta laminada. Explica para a gente tudo isso, a diferença, se é a mesma coisa. Muito bem! Lente de contato e facetas de porcelana são restaurações cerâmicas. Certo! A faceta em si, ela tem alguns sinônimos, né? Faceta de porcelana, como você mesmo comentou, laminado cerâmico, também é possível. Certo! E faz junto com a lente de contato opções restauradoras que, acima de tudo, promovem uma correção estética, né? Bem destacado, com qualidade. Essas correções, elas vêm a princípio mais a questão da cor do dente ou também do formato? É um conjunto? É, são as duas coisas. O paciente pode, aqueles pacientes que são resistentes, naturalmente resistentes ao clareamento, quase sempre esses pacientes se submeteram na infância a tratamentos com antibióticos, como por exemplo, tetraciclina, que geram um manchamento que não sofre reversão. Aí você não consegue com o clareamento. Isso, não se consegue fazer a correção com o clareamento. Por consequência, as restaurações cerâmicas, né? Do tipo faceta laminada ou mesmo lente de contato, podem fazer a correção apenas da cor. Certo! Por sua vez, quando o paciente, além disso, apresenta também modificações na forma dos dentes, essa correção também pode ser feita com facetas laminadas ou lentes de contato. Doutor Eduardo, e a questão do desgaste dos dentes? Que eu acho que essa é a preocupação maior dos pacientes, né? Quanto vai desgastar? Como é feito isso? Porque depois que você desgastou, é irreversível, né? Você vai ter que sempre utilizar a lente ou faceta? É, é isso que diferencia basicamente essa questão semântica entre lente de contato e faceta laminada, né? Certo! Estruturalmente, elas são muito parecidas. O material em si é o mesmo, a cerâmica é a mesma, né? O material que se faz cada uma delas. Por sua vez, a lente de contato, ela tem sido utilizada e por consequência reconhecida como uma restauração cerâmica delgada, é uma capa extremamente fina, né? De porcelana, com 0,2 milímetros, por exemplo, de espessura, posicionada sobre um dente que não sofre nenhum tipo de desgaste. Nenhum desgaste? Nenhum desgaste. Nem todos os pacientes, por consequência, estão aptos a receber lente de contato. É necessário ter uma forma de dente, uma posição de dente, por consequência, um planejamento correto para que se trabalhe exclusivamente com lente de contato. Para isso que é muito importante um estudo antes do que é que vai ser feito? Exatamente. Uma situação como essa que envolve aspectos estéticos, né? Bem como funcionais, mas principalmente movido pelo aspecto estético, é necessário fazer o que a gente chama de enceramento diagnóstico. É uma simulação prévia, não invasiva, em que a gente consegue comparar a situação inicial do paciente com a proposta de trabalho. E efetivamente confirmar o diagnóstico de que ele pode ou não receber uma restauração cerâmica sem desgaste. Doutor Eduardo, e em quanto tempo todo esse processo? Isso varia em relação, basicamente, ao laboratório de prótese com o qual o profissional trabalha e, por consequência, o ritmo de trabalho no consultório e as características de atuação clínica. Então, se o profissional consegue ter um ritmo de consultório rápido, como equipe de trabalho, que consegue desenvolver as ações com relativa rapidez. E, associado a isso, ele tem o suporte de um laboratório de prótese, que também tem qualidade, com previsibilidade de resultado e data, o trabalho em si, ele pode ser relativamente rápido, resumindo-se a duas, três sessões, por exemplo. É rápido. E é um tratamento indolor? A pessoa não sente nada? Tem que tomar alguma anestesia? Como é que é? Depende da necessidade ou não do desgaste dental. Se não houver a necessidade de desgaste, é possível fazer todo o tratamento sem anestesia. E se houver a necessidade de desgaste, a depender do quanto se precisa desgastar, é necessário anestesiar. E também do quanto o paciente é dolorido, né? Exatamente. E também varia de pessoa para pessoa essa questão da dor, né? É. Para a gente concluir e encerrar, então. Uma vez que é colocada as lentes ou a faceta, no caso do desgaste, né? Se eu entendo bem, é isso, né? Isso, exatamente. Lente de contato sempre quando não houver desgaste. Faceta de porcelana ou laminada depois que ocorreu um desgaste. Por quanto tempo dura? Tem que fazer uma troca? Como é que é? Esse é o maior benefício, Maita, das restaurações cerâmicas do tipo lente de contato e faceta, porque elas estão certamente sendo cada vez mais utilizadas pela maior segurança e maior previsibilidade de sucesso mecânico pós conclusão do tratamento. Isso se deve essencialmente à evolução de todas as técnicas e materiais relacionados à adesão da cerâmica ao dente. Então, hoje, é praticamente muito difícil dizer por quanto tempo vai durar uma lente ou uma faceta colada num dente natural. Então, a longevidade, ela reside em alguns aspectos, né? O planejamento, a qualidade do profissional nas ações clínicas e a qualidade do laboratório de prótese que oferece, que é quem confecciona a lente ou a faceta. Se essa tríade, ela é bem conduzida e ela se estabelece com qualidade, é um tratamento que é extremamente longevo. Eu tenho 20, tô indo pra 22 anos de formado e há 17 trabalhos exclusivamente nessa área e tenho resultados de 17 anos. E se houver a necessidade, com um período aí de vários anos, é só trocar? É possível atuar especificamente naquele dente que eventualmente apresentou... Não todos, não todos. Só naquele que eventualmente apresentou uma trinca, um lascamento, porque isso também envolve... Ou ele pode manchar, ele pode... Ele pode manchar e aí o manchamento, na verdade, não é da cerâmica, né? A cerâmica não mancha. O que pode manchar é a interface cerâmica-dente ou o próprio dente, né? Se ele vier, por exemplo, a ter uma falência poupar, que é a necrose do nervo, né? O dente pode ficar escurecido e, por consequência, compromete a coloração da cerâmica. A cerâmica, por si só, não sofre nenhuma mudança de cor. Então, imaginando que não há nenhuma mudança de cor, o risco seria mecânico. Então, os hábitos do paciente contam muito. A maneira como ele, primeiro, cuida da sua própria higienização e, segundo, a maneira como ele tem os hábitos alimentares e a forma como ele se comporta no dia a dia, diante de todas as características que todos nós estamos submetidos. Bom, vale a pena pelo resultado, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Bom, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigado, Naísa.